Bem-vindos, nerdinhos, fãs de jogos, a um vídeo que será extremamente importante para o seu desempenho no Call of Duty Warzone, o Battle Royale 3 da Activision, que está sendo o maior sucesso atualmente. Eu peguei essa planilha aqui, que foi construída por streamers e criadores de conteúdos americanos, é uma planilha que está atualizada até dia 10 de março, há quatro dias, e ela contém os danos, a quantidade de rounds per minute, o RPM, quantas balas por minuto aquela arma atira, o ADS Speed, que é a velocidade de você puxar a visada da sua arma, e os Time to Kills. Baseado nesses números e também na experiência dentro do jogo, com os recuos, que aqui não mostra, não tem nenhum dado com os recuos, a gente vai dar uma pincelada em quais são as melhores armas e os melhores loadouts para você ter, tanto no multiplayer quanto no Warzone. Todo mundo sabe que uma das opções mais fortes no Warzone em relação ao equipamento é você chamar o airdrop e pegar o seu custom loadout. Aqui nós vamos falar principalmente dos rifles de assalto, que são as opções mais versáteis para o jogo, falando aí de curto, médio, longo alcance. Nós vamos falar um pouquinho das outras armas, em especial Sniper. Nós podemos perceber que o meta que se evolui em Battle Royales, ele revolve em torno do rifle de assalto e do Sniper. A primeira coisa que a gente tem que entender é que no Battle Royale, os status que importam na arma, eles mudam um pouco em relação ao multiplayer. Se no multiplayer o jogo é muito rápido, é muito corre-mira, 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 e a velocidade de mira era talvez o status mais importante, aqui no Battle Royale a gente precisa considerar outras coisas. Não é bom, porém, escolher um rifle que tenha uma velocidade de mira, um ADS Speed, muito lento, próximo de um Sniper. Por quê? O ADS Speed é uma moeda de troca quando você coloca algum attachment. Quando você está escutando seu attachment, sempre tem lá um vermelhinho, né? Que piora a velocidade da puxada da sua mira. Então você meio que paga com essa moeda pra você ter algum outro benefício. Estabilidade de mira, controle de recuo, alcance de dano, coisas desse tipo que você vai precisar muito. Pra resumir o papo, eu selecionei quatro rifles pra vocês, e vou colocar aqui as características mais gritantes de cada um deles. Essa coluna crit aqui, eu mesmo calculei pra mostrar pra vocês alguns aspectos, e vou apontar algumas curiosidades, tá? A primeira arma que eu selecionei foi o Rump 7, uma arma que vem no passe de batalha da temporada 1, e que é um rifle de assalto padrãozinho, ele é muito parecido com o M4A1, ele é muito parecido com o Kilo, mas ele tem vantagens. Ele tem o melhor ADS Speed padrão do jogo. Então ele se destaca um pouquinho. O dano é o mesmo, o recuo é tranquilinho, e o ADS Speed ainda é menor. Então, mesmo depois de você colocar vários attachments no RAM, ele ainda vai puxar a mira mais rápido do que os outros, o que não deixa de ser uma mega vantagem. O M4A1 é o rifle mais versátil do jogo, desde que o jogo saiu. Ele tem um pouquinho menos de cadência de tiro do que o Rump 7, mas ainda é uma arma fantástica, tem a maior gama de attachments do jogo, tem inclusive munições diferenciadas, a gente vai falar delas. Foi nerfada algumas vezes, porque ela estava muito dominante no começo do jogo, mas ainda é uma opção extremamente sólida. Eu falei dos magazines, da munição. Então, na teoria, na teoria, essa munição aqui, as balas 9mm Parabellum, são a melhor opção em termos de dano. Porém, ela tem um decay. Ela tem três tipos de decay. O primeiro a 12 metros, o segundo a 25 metros, e o próximo a 32 metros. Então, tipo, ela perde muito o poder de parada com o alcance. E nós sabemos que o mapa de Battle Royale é bem extenso. É normal você ter trocação de tiro à média longa distância. Então, esses mags aqui, eu não coloquei em cinza, eu deixei para a gente dar uma pincelada. Vendo a tabela, vocês podem facilmente se enganar e querer equipar as balas Parabellum 9mm, mas elas não valem a pena. Beleza? Mesmo tendo aqui a porcentagem de crescimento do dano do crítico, 25 em comparação a 40 na cabeça. A M13 foi meu fuzil de escolha durante muito, muito tempo. Ela tem menos dano do que a maioria dos fuzis, porém, é um laser. Não tem praticamente recuo, não tem problemas de estabilidade, a mira balançar de um lado para o outro. Então, você vai acertar onde você mira. Além disso, a M13 começa a perder dano a partir dos 35 metros, o que é uma marca muito boa. A M4, por exemplo, começa a perder a partir dos 32 metros. É próximo, mas ainda é vantajoso para a M13. Além disso, a M13 tem um total de 900 rounds per minute, 900 balas por minuto, o que deixa a M4 um pouquinho no chinelo. Porém, o dano menor que a M13 tem em relação aos outros rifles faz com que o poder de parada dele não seja tão legal. E, por último, eu deixei aqui a AK-47 como uma menção honrosa. É um rifle que tem um recuo muito grande, o kick, o coice da sua mira vertical. Ele é muito intenso, porém, é um dos melhores rifles do jogo em poder de parada. Tiro no peito com 42. Por motivos óbvios, o headshot com a AK-47 não é tão forte. Foi nerfado e o aumento de dano é apenas de 33% contra uma média de 50% dos outros rifles. Se o headshot da AK-47 fosse 50% mais forte do que o tiro no peito, sem dúvida nenhuma, seria o rifle mais danoso, mais poderoso do jogo. Além disso, a AK-47 não tem uma puxada de mira muito rápida, ela chega a ser quase tão lenta quanto um sniper. A questão da AK-47 é, geralmente no Battle Royale, quando a gente enfrenta dois, três inimigos, é comum que queiramos colocar um pente estendido nos nossos rifles de assalto para sair de 30 balas e ir para 50, 60 balas. O dano da AK-47 é tão alto que provavelmente você consegue enfrentar duas pessoas com 30 balas e isso dispensa um pouco a necessidade de um pente estendido e dispensa também o aumento de tempo de ADS que os outros rifles vão ter. Quanto aos snipers, eu considerei que a HDR é o melhor rifle de todos. Ele é muito comparável com o AX-50, é o maior dano do jogo, headshot e tiro no peito é a mesma coisa, considerando que os personagens do Battle Royale eles têm 250 de vida com três coletes, mata com dois tiros, nenhum sniper nem com tiro na cabeça mata de primeira, tá aqui, confirmado. A cadência de tiro é um pouquinho menor em relação à AX-50 vocês podem ver aqui, porém a velocidade de puxada da sua visada é muito melhor do que a AX-50. A AX-50 em teoria você precisa ficar colocando o Attachment para melhorar o tempo de visada e aí você vai perder outros benefícios. A velocidade, o Bullet Speed, a velocidade de saída da bala da HDR também é maior, fazendo com que você não precise compensar tanto o Bullet Drop. então você pode mirar com esse rifle reto mesmo a extremamente longas distâncias que você vai acertar o seu alvo. É bizarro. A minha escolha atualmente está sendo jogar com M4A1 e HDR ou AK-47 e HDR dependendo da situação. Bom, aqui eu vou mostrar um pouco do meu loadout para vocês e de todo o pensamento que está por trás das minhas escolhas. A arma que eu usei no começo do Battle Royale e grande parte do multiplayer foi a M13. A M13 não tem um dano comparável ao dano dos outros rifles, porém, é o meu xodózinho, apesar de não estar jogando mais com ela. Já falei para vocês que eu estou mudando para AK-47 e para M4A1. De vez em quando eu pego só para sentir aquela falta de recuo, aquele laser, né? Você dá aquela rajada, aquele tracking e não perder nenhum segundo a mira do seu alvo. Então vamos lá. Estou aqui de armeiro. Um attachment que você vai querer colocar em todos os seus rifles é o supressor monolítico. Supressor monolítico, além de suprimir todo o som da sua arma e não fazer você piscar no mapa, você sabe que no Warzone quando você dá um tiro não silenciado, você pisca no mapa e aí você está dando informações para os adversários do seu posicionamento, para onde você está indo e isso é perigoso. Tem alcance de dano. Mapas de Battle Royale são, como a gente já falou aqui, extremamente grandes. Você quer que o seu alcance de dano seja maior. É sabido que a cada, sei lá, 35 metros, 42 metros, depende do seu fuzil, você perde uma parte do seu dano. Atirar em alvos que estão bem longe te fazem sofrer um pouco nesse sentido. Então o supressor monolítico ele te ajuda bastante nesse sentido ao custo da velocidade para você apontar a mira. É por isso que eu falei para vocês que essa velocidade para apontar a mira, o tempo de ADS, ela é uma moeda de troca e quando você vai escolher o seu rifle não é legal que você pegue um rifle que tenha uma velocidade de ADS muito lenta como a AK-47 e a SCAR, por exemplo, que tem velocidades de ADS bem lentas. Eu estou usando o AK e eu uso o Attachments para compensar essa velocidade para apontar a mira porque na AK eu não uso o pente estendido e já expliquei para vocês porquê. O dano da arma é muito alto dá para você enfrentar assim dois inimigos apenas com 30 tiros. Então vamos lá. Supressor monolítico ponha em todas as armas absolutamente o melhor Attachment para o Battle Royale, para o Warzone. Aqui, a gente vai falar dos canos. Cada arma tem os canos com um nome diferente. Mas sempre tem um cano que dá alcance de dano, velocidade de projéteis e controle de recuo. É um cano estendido. Ele estende o alcance da sua arma. Esse cano, dependendo do rifle, ele aumenta entre 35% e 40% o alcance do seu projétil. Então, você ganha ali mais 10, 12, às vezes 15 metros de alcance com esse cano. Em troca, ele deixa a sua mira, a sua velocidade de ADS bem mais lenta. Mais uma vez aí, a moeda de troca que eu falei com vocês. Velocidade para apontar a mira é reduzida. Mas isso aqui é super, super importante. É o segundo attachment que você deve considerar colocar em todos os seus rifles para que eles tenham um poder de parada a médio e longo alcance muito mais satisfatório. O terceiro attachment que você deve considerar colocar em todos os seus rifles é a empunhadura de comando. Isso aqui é brincadeira. Estabilizador de recuo, estabilidade de mira por velocidade de movimento. Super tranquila essa troca, sem problema. Vale lembrar que quando o jogo está falando em estabilidade e recuo, são duas variáveis do nosso recoil, do nosso recuo. A estabilidade é relativa ao recuo horizontal, então quanto mais estável a mira, quanto mais estabilidade de mira você coloca, menos a sua mira treme para a direita e para a esquerda. E o recuo, o controle de recuo, quanto mais controle de recuo você coloca, menos a sua mira treme para cima e para baixo. Vale lembrar que todo jogador de FPS automaticamente já tende a controlar o recuo vertical numa boa. Você só puxa o mouse para baixo, vai controlando, é tranquilo. O recuo horizontal é algo que quebra a gente, é algo muito imprevisível, é chato. Então, se você tiver que priorizar, priorize estabilidade em detrimento do controle, em detrimento do controle de recuo. Beleza? Mas essa empunhadura dá os dois, então ela reduz bastante o seu recuo, velocidade de movimento, vá lá, não é tão legal assim. Carregador de 50 projéteis, como a gente já falou, pente estendido é extremamente interessante no Battle Royale porque você tem limite de munição, além da sua munição reserva, você pode levar todos os pentes que estão no seu carregador, todas as balas que são no seu pente, no seu carregador, então você carrega 50 balas, ao invés de 30, você carrega 20 a mais, tem um pouquinho mais de munição. Além disso, como o fuzil M13, por exemplo, não é um fuzil com poder de parada muito alto, ele tem uma alta cadência de tiro, 900 por minuto, ele vai vomitar essas balas e vai ficar sem bala rápido. Então você precisa recarregar no meio da briga. Se você usar o pente estendido de 50 balas, isso já fica muito mais tranquilo, você pode atirar à vontade, lidar com 2, 3 alvos sem precisar e carregar. Então fica a minha dica aí. Não influencia tanto a velocidade de apontar a mira. Isso aqui eu testei e quase não dá para perceber você usando o carregador estendido ou o carregador normal. E a quinta vantagem que eu uso é uma mira holográfica ou refletora, enfim. Aí vai do gosto pessoal. Você coloca uma visada, você deixa a sua visão de alvo muito mais tranquila. Se você gostar da mira de ferro dos rifles, é uma troca interessante, porque você deixa de perder essa velocidade para apontar a mira e consegue colocar uma coronha, talvez uma fita aderente, alguma coisa para melhorar ainda mais o seu recuo ou a sua velocidade, velocidade para apontar a mira, enfim, você pode fazer outras trocas. Esses attachments que eu mostrei aqui para vocês estão disponíveis para outros rifles. como eu disse, só o cano que eles têm nomes diferentes, cada cano tem um nome diferente. O da M4A1, por exemplo, está aqui e é o coronha M16 granadeira, mas dá o mesmo status. Alcance de dano, velocidade de projéteis, controle de recuo. Esse cano no multiplayer é o pior cano que existe, mas para o Battle Royale é o melhor de todos. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, colocar nos comentários o que vocês acharam dessas informações que eu trouxe para vocês. A gente se vê no Orzone, um grande beijo do Ogro, até a próxima!